E a gente poste o governo, o governo, o governo Hoje é lugar e hora, pra dar um beijo Coração não tá mais assim, claro Só lembra de você Eu assim, eu dei atrás da outra Eu assim, eu dei atrás da outra É porque eu não sei ver como um instante A verdade é que a parte não quer ser amante Eu assim, eu dei atrás da outra E que divide seu cor e sua boca É porque eu não sei ver como um instante A verdade é que a dorante não quer ser amante Eu assim, eu dei atrás da outra E a gente poste o governo, o governo, o governo Não tinha lugar e hora, pra dar um beijo Coração não tá mais assim, claro Só lembra de você Te amo Eu assim, eu dei atrás da outra É porque eu não sei ver como um instante A verdade é que a amante não quer ser amante Eu assim, eu dei atrás da outra E que divide seu cor e sua boca Eu assim, eu dei atrás da outra Eu assim, eu dei atrás da outra Eu assim, eu dei atrás da outra Eu assim, eu dei atrás da outra